Tô na brisa, flutuando sem pressão Na vibe do momento, seguindo a intuição Tô na brisa, curtindo cada segundo Minha mente tá tranquila, não tem nada mais profundo Tô na brisa, vivendo de boa Depois sempre essa vida é uma só Tô na brisa, deixando fluir No ritmo da batida, eu só quero sorrir As luzes da cidade, brilham com estrelas Eu sigo na brisa, sem correntes ou algemas Cada passo é leve, cada suspiro é calma Eu sinto o universo no compasso da minha alma Os problemas se dissipam na fumaça do momento Eu tô na brisa, vivendo o sentimento Nada pode me atingir, tô além do mundano Na trilha do som, eu sigo meu plano Tô na brisa, vivendo de boa Depois sempre essa vida é uma só Tô na brisa, deixando fluir No ritmo da batida, eu só quero sorrir O vento no rosto, a mente liberta Tô na brisa, de corpo e alma aberta Cada corde é um sonho, cada rima é um passo Eu sigo no espaço, sem medo, sem laço O mundo é meu playground, eu brinco com a vida Tô na brisa, sem pressa na corrida Cada dia é um presente, cada noite é magia Eu vivo na brisa, minha única sinfonia Tô na brisa, vivendo de boa Depois sempre essa vida é uma só Tô na brisa, deixando fluir No ritmo da batida, eu só quero sorrir A vibe tá alta, o som tá no máximo Tô na brisa, vivendo O clima fantástico, nada pode parar Essa sensação, eu tô na brisa Sem complicação, fim Tô na brisa, é assim que eu vou Levando a vida, onde o vento soprou Tô na brisa, no meu próprio compasso Na leveza do momento, eu faço o meu espaço Levando a vida, onde o vento soprou Tô na brisa, eu faço o meu espaço